A equipe do GAP 05, em rondas pelo bairro Marajoara, avistou dois elementos aí, onde foi feita a abordagem dos elementos aí, em um localizado aí, substância análoga à maconha, em outra substância análoga à pasta base, indagado mesmo onde foi, onde que eles adquiriram essa droga, eles passaram que foram lá na casa, na residência do vulgo Beto Jamaica. Com o apoio do Canil, do BOP, em busca, na residência foi localizado várias substâncias análogas à maconha, em um montante de dinheiro aí, totalizando aí R$ 1.300,00 em dinheiro. Foi feito o boletim de ocorrência e entrega de Opal aí para as providências aí que o caso requer. Obrigado.